Você viu ontem aqui no Fala Brasil o drama da pequena Luana. Você se lembra? Uma bebê de quase três meses que luta para sobreviver porque ela tem graves problemas no coração e precisa de uma cirurgia urgente. Luana não conseguiu uma vaga em hospital especializado, mas depois da nossa reportagem, a reportagem aqui da Record, o que aconteceu? A Luana conseguiu essa vaga. Só que assim como o caso dela, outras crianças também estão na fila à espera de uma chance para sobreviver. Luana vai completar três meses de vida. Sai do hospital pela primeira vez. Segue para outro. Especializado em cirurgias de alta complexidade. A técnica chegou à cirurgia, que é o que ela precisava. E agora, de hoje em dia, vai estar tudo certo. A menina nasceu com problemas cardíacos. Segundo o Hospital Geral de Carapicuíba, na Grande São Paulo, há mais de 40 dias, ela guardava a vaga em um hospital público e realizasse o tipo de cirurgia que ela necessita. A demora agrava o quadro de Luana. Só no dia em que a denúncia foi apresentada pelo Fala Brasil, a Secretaria de Saúde do Estado encaminhou a criança para o Instituto do Coração. Agora, ela passa por uma bateria de exames pré-operatórios. Às vésperas da cirurgia, a mãe, que desde o início luta pelos direitos da filha, vive um misto de apreensão, porque o procedimento é de risco, e alegria, porque sem a operação, o bebê não tem chances de sobreviver. Desde o início, eu fui avisada que não é uma cirurgia simples. Mas simples ou complicada, ela precisa da cirurgia. De repente, é claro que pode ter mudado muito, essa demora pode mudar muito o quadro dela. Mas eu tenho esperança que não vai afetar e que não vai prejudicar ela. Quando nossa equipe realizava a primeira reportagem sobre o caso de Luana, por e-mail, a Secretaria de Saúde justificou a demora da cirurgia porque o quadro da menina era gravíssimo e ela não teria condições de passar pelo procedimento. Mas os médicos que cuidavam de Luana, responsáveis por relatar o estado de saúde da menina na secretaria, tinham outra avaliação. Ela está apta para cirurgia? Sim, ela encontra-se apta, está estável, com todas as medicações certinhas, redondinhas para fazer a cirurgia. O e-mail da Secretaria de Saúde ainda garante que não há falta de vagas. A informação da Secretaria de Saúde de que há vagas no sistema surpreendeu a equipe médica do hospital onde Luana estava. É que uma outra criança de um mês e dez dias, que está internada aqui, aguarda por uma cirurgia do mesmo tipo desde o dia 17 de junho. E segundo os médicos, a única coisa que falta é justamente uma vaga num hospital especializado. Como que não faltava vaga? E por que demorou tanto? Porque os períodos que ela estava hábita, com saúde perfeita, com tudo normal, a fazer a cirurgia não surgiu. Por que uma outra criança, que é quase a mesma situação, o mesmo quadro da minha filha, não foi ainda transferido para qualquer outro hospital? A Secretaria de Saúde não divulgou quantas crianças esperam por cirurgia cardíaca na rede pública do estado de São Paulo. Mas de acordo com informações não oficiais, pelo menos 19 meninos e meninas estão na fila da sobrevivência. A Secretaria de Saúde não divulgou quantas crianças esperam por cirurgia cardíaca. A Secretaria de Saúde não divulgou quantas crianças esperam por cirurgia cardíaca. Obrigado.